e aí galera buenas olha só o lugar onde eu estou nesta hora aí são umas três e meia da tarde e já estou à procura de uma casa abandonadíssima há um bom tempo estava aí não sei se a casa ainda permanece no local você mudou de lugar você não tá mais show de bola opa olá dois urubus olá em cima e lá está eles show de vídeo galera encontrei dois urubus diz aqui onde tem urubu a casa assombrada nesta casa que estou indo agora estou indo dar mais uma conferida porque também eu obteve comentário e a casa toda sexta-feira não sei se toda sexta-feira ou sexta-feira santa ou como é que é que aparece luz acesa dentro de casa vamos ver para que lado é para lá não lá é só mato aqui parece que tem uma meia entradinha meia entradinha olha lá está a casa lá no fundo dá para ver o azulão dela olha já já vamos chegar lá mas olha só quanto tom verde ali um monte de telha com certeza por aqui tem um galpão só restou as florzinhas aí de recordação e os pais de nome credo está bem complicado o troço o portuguinho opa o opa achei ganado o canal do morceguinho fazer um vídeo aí tia opa É, quem teria coragem de parar aí, ó, tá tudo se esgualupando, aqui tem um cojão. Liga a lanterna. Muita bagunça aí. Roupa espalhada por aí. É, sinistro bagulho. E ali tá meio complicado. Só querer cair. Vamos pro outro lado ali. Opa! Saindo tijolo aí, e olha lá um urubu. Mesmo que caiu um tijolo, apareceu urubu lá em cima. Lá tá ele. Quase fica lá o urubu. Só vou dar uma conferida aí. Linha nossa. Tá tudo esgualupando mesmo. Tem que cuidar onde pisa aqui. Tem muita telha quebrada, trego. Eu acho que era um banheiro. Olha a telha em pé. Que caiu lá de cima. Nossa! Olha as abelhas lá. Pelo quarto não dá pra entrar. E mais uma pecinha. Tem aqui um forno. Caraca velho. Vamos descer por aqui agora. Vamos ver que é pra subir. Lá em cima. Se tem partes que não tem abelha. Se as abelhas. Papacarne. São terríveis. Olha como tá isso aqui. Tá mais na mata ainda. Credo, olha. Florzinha. Tal de flor azaleia. Chamam de azaleia aqui no sul. Depois eu vou mostrar melhor. Isso. Aqui tá tudo se esgualupando. Tá bem complicado, hein. Lá embaixo o porão. Onde que tava. Tá bem complicado, hein. E muita mata. Opa! Tá caindo a telha. Também. Casa velha, hein. Acho que não é sombra. Acho que é a telha. Opa! A proteção divina. Entrando mais. Mais uma casa. Abandonada e assustadora. E vocês galera me acompanhem. Fiquem de olho na tela. Olha ali ó. Essa merda branca aí. Cocô branco é de urubu. Vou ligar a lanterna aí. Olha ali. Como tá podre. Aí cai a telha pra baixo. Olha uma telha ali. Só encostada. Muito perigoso assim. É um perigo total. Opa! Ali ó. Mal saiu daí caiu. A telha. Ali tá. Aquelas. Marimboas da abelha lá. Inha nossa. Tão trabalhando a milha. Se uma hora vier aí de novo. Eu vou trazer um. Um spray pra colocar aí. Ó. Fura a abelha galera. Querdinho. Dá até medo. Tão medo de tanto abelha aqui. Tá medo de tanto abelha aqui. As peças aí tão boas ainda. Só. Só olha. Vai tá se esvalopando. Ô tchê. Entra aí. Ô tchê. Ô tchê. Ô tchê. É. Realmente tá meio. Estranho aí. Tchê. E ali ó. Como tá podre. Muito podre mesmo. Aqui tem cuidado. Os pregos. E aí. Olha como tá podre. Essa parte aí. Engraçado como. Cai as telhas aí. Mostrar um pouquinho das asas lá e ali. Opa. Entra aí. Já tem um buraco. Caiu alguma coisa. Uma telha caiu de lá. Tá bem podre esse telhado. Ali tá. As flores que chamam de azaleia. Aqui no sul. Somente. As flores de recordação. A casa já tá. Indo pro belelé. Aqui a parte dos fundos ali. Não dá pra. Profundar mais. Porque tem muito abelha aí. Olha ali madeira também que caiu. Tábua. Caiu lá de cima. Negócio aí assustador. Pradinho. Dá mais uma conferida aí. O solho aqui também tá bem podre. Olha como dá pra ver. Ali. Apodrecendo. Ali a parte baixa. Tudo mesmo se esgolocando. E pegava muita fumaça pelo jeito. Ali ó. Perigo de cair as telhas. É um perigo mesmo. Então é aqui onde tem as abelhas. Opa. Oxê. É lá. Aguém em cima. Pra ficar tranquilo tchê. Tá fazendo um vídeo aqui. já estou caindo estou caindo estou caindo achei bacana florzinha então é isso aí galera gostaram? deixem seus comentários seus likes se você caiu de paraquedas não se matou deixa seu inscrito ao menos show de bola ou melhor, show de vídeo galera até a próxima aventura